E é, e é, e é, rapazinhos, garotinhas, meninos, vidosos e co-religionários, está na hora da nossa jogatina insana com os games para quem não tem PS4 como eu. Se você é como eu e não tem PS4, você tem que colar em mim porque eu sou gente fina e eu estou testando os games. E o game do Instante é nada mais nada menos do que o Xtraining 1, game o qual eu não sei do que se trata. E nós vamos descobrir exatamente now, solto o play no babado, ok, de cara eu já morri, e vamos descobrir o que eu tenho que fazer, né? O que é isso aqui? É um aviso que não tem nada a ver, eu tenho que... ok, não sei o que eu tenho que fazer, né? Replay. Isso é de brincos, né, cara? Não sei o que eu tenho que fazer. O que é isso aqui? Direcionais. Ah, eu acho que eu tenho que fugir, eu não posso encostar naqueles pontos. Nossa, mas é muito difícil, se for isso. Você está brincando comigo. Olha só que louco, cara. Eu tenho que fugir com aquele quadradinho vermelho, com acesso direcionais, sem encostar naqueles pontos coloridos. Olha só que coisa desafiante, né? Opa, tem que ter uma habilidade aqui, motora. Muito difícil, cara. Você está brincando com esse game aqui. Essa aqui é uma opção para quem não tem PS4, mas cai entre nós, hein? Eu acho que o bacete é ficar no centro. Olha que louco! Quase que consegui. Vamos lá de novo. Estou começando a gostar desse game. Esse aqui eu vou suportar 4 minutos dele, hein? Depois que você pega o jeito, você saca, você começa a ter uma visão meio matrixiana, de desviar os pontos. Aí, rapaz, consegui meu recorde, malandra. Quase. Consegui um ponto bom, 14 pontos. 14 mil. Cara, muito desafiante esse game, hein? O que foi dos mais desafiantes que a gente fez? Olha só a opção para quem não tem PS4. Se você não tem PS4, você tem que se virar com esses games. 10 mil de ponto. Solta, de novo. Ah, garoto, aqui é o desafiador. É o... Ah, esqueça o nome do game, cara. Esqueça o nome dos games. É muita distração, cara. Com o sério do só. E olha só, garotinha aqui, olha só. O que aconteceu, cara? 15 mil, 15 mil, 15 mil, né? É isso. Tô gostando desse game, cara. Vou aguentar jogar ele por mais do que 4 minutos, hein? Olha lá. Depois que você pega a cinemática do negócio, é muito desafiante, cara. É muito legal. Vamos lá. De novo, de novo, de novo, de novo, garoto, quase. Milzinho. Manda a próxima. Vai dar uns 4 minutos, quase, hein? Ele vai passar... Ixi, essa pergunta é escapatória. Vou passar nos 4 minutos com louvor. Uá, é difícil. Ah, garoto, aqui é ninja malandragem. Aqui, malandragem, ó. Ixi, a cabeça fechou. Deixa eu apertar aqui, é mais fácil. Next. Agora eu peguei que é um macete do babado, olha aqui. Olha aqui, bateu recorde agora, hein? Olha só, cara. Isso tem que ser muito bom em desvio tecladal. Uh, garoto. Olha aqui, meu recorde, cara. Tem um pontinho branco ali, que eu não sei o que ele faz. Ele tá me desafiando. Isso, garoto. Isso é bom, isso é bom, cara. Ó, velho. Essa tosse tá dando toda hora. Não sei por quê. Mas vamos lá. Tá quase dando uns 4 minutos. Nossa. Next. Go. Nanananananana. Ah, garoto, olha aqui, ó. Aqui é ninja. Aqui é tentado mesmo. Aqui é extreme. Cara, muito bom. Passou dos 4 minutos com todo o globo. Isso aí vai ser... Foi um dos mais desafiantes, hein? E dos mais difíceis. Esse game aí foi bem difícil. E... Mais uma vez, aquela opção pra quem não tem PS4. Espero que vocês tenham gostado. Porque esse aqui eu gostei pra caramba. Vou jogar só mais uma aqui. Só pra mostrar pra vocês verem. Como que o negócio é frenético. E agora que eu tô pegando um macete, ó. Olha só. Olha lá. Ah, garoto. Ok, ok. É, então foi essa aí. A opção do minuto pra quem não tem PS4. Se você não tem PS4, se liga. Se liga no que eu tô dizendo. E esteja online para os próximos. Valeu e tchau. 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 Tchau.